AVE MARIA, TINHA QUE SEU ZIORER E na verdade o foco nunca foi o golpe, sempre foi a sensação de ver minha coroa bem Numa gomona reformada e adaptada, nós dois bem longe da fome, bem pertinho das de 100 Com esse dinheiro ver minha irmã estudada com uma profissão formada de admira qualquer um E eu de F, mocha, vozo na quebrada, roubando a tensão das gata e de invejoso, mano Eu nunca vi um insólido ser exposta, e Jesus Cristo nunca me deixou na mão E me deu forças pra passar em cada prova, o mal olhado deles não me avalarão AVE MARIA, TINHA QUE SEU ZIORER E na verdade o foco nunca foi o golpe, sempre foi a sensação de ver minha coroa bem Numa gomona reformada e adaptada, nós dois bem longe da fome, bem pertinho das de 100 Com esse dinheiro ver minha irmã estudada com uma profissão formada de admirar qualquer um E eu de F, mocha, vozo na quebrada, roubando a tensão das gata e de invejoso, pão no cu Eu nunca vi um insólido ser exposta, e Jesus Cristo nunca me deixou na mão E me deu forças pra passar em cada prova, o mal olhado deles não me avalarão Eu nunca vi um insólido ser exposta, e Jesus Cristo nunca me deixou na mão E me deu forças pra passar em cada prova, o mal olhado deles não me avalarão AVE MARIA, TINHA, 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 Obrigado.